Sherry Lashes, lá. Sherry Lashes. Oi, gente! Tudo bom com vocês? O pedido de vocês é uma ordem. Vim aqui testar a nova era de Mari Maria Makeup com Ginger Glow. Ó, eu fui no evento de lançamento. Mari me convidou, vi ela, tirei fotinhos com ela. Ela é fofa, como sempre. Eu gosto muito da Mari Maria, como eu falei pra ela. Sempre torço muito pelo sucesso dela. E tô empolgada pra testar essa nova coleção, Ginger Glow. Comprei algumas coisas, porque dona Mari Maria, vou puxar a sua orelha. A Mari que não recebeu press kit, aquela caixa linda. Eu vi algumas meninas fazendo vídeo, fiquei com ciúmes. Ih, ih. E aí, no evento eu ganhei umas cores de batons. E aí, eu comprei a base, que é a mesma base, Cover Up. Só que agora ela tá com uma nova roupinha. Olha que fofa! Pra fazer aí o mood da nova era, Ginger Glow, com essa pegada laranja. Agora ela tem uma nova volumetria também. Antes era de 30 gramas, agora tem 35 gramas. Aumentaram 5 graminhas. Graminhas. Fiquei imaginando várias graminhas. E eu acho que dessa vez, eu comprei a cor certa. Porque a que eu tinha antes da Cover Up, era a M01. M, M01, uma coisa assim. E ela ficava muito clara pra mim. E eu tinha a 2, só que eu acho que não é a mesma que essa. Ela era muito escura, daí eu misturava. Mas eu acho que dessa vez, essa daqui vai dar certo. Eu comprei a cor 02. Eles tiraram esse negócio de M e tal. Agora é só 02. Então, vamos lá. Ai, que fofa, gente! Ela é assim de bisnaguinha, só um formato diferente. Achei muito legal, porque o formato da Cover Up de antes, ele era mais comum, digamos assim, né? Era mais comum ver bases naquele formato. Agora, esse daqui é uma embalagem bem exclusiva. Achei bem legal, bem interessante isso. Arrasou, hein? Quem estava com saudades das tiaras, comenta aí. Vou usar uma hoje. Vamos lá. A embalagem em si, ela é um pouco mais firme. Pra você apertar, você tem que fazer um pouquinho mais de força pro produto descer. Eu vou espalhar primeiro com o pincel. Nossa, essa é a minha cor mesmo! Acertei finalmente! Agora sim, eu acho que eu vou usar bastante essa base. Porque ela é muito boa, né? O custo-benefício dela também é muito bom. Só que como eu não tinha os tons certos, aí acabava que eu não usava muito. Então, agora sim! E ela não é aquela base super líquida. Ela é um pouquinho mais firme. Mas você consegue espalhar super bem. Ela dá uma cobertura muito boa. Fica linda na pele. E eu tô passando só na metade do rosto, pra vocês verem essa diferença. Pra quem ainda não tem essa base, tem vontade de comprar. Só pra vocês verem. Ah, eu tô muito feliz que eu comprei a cor certa agora. Então, ó, pra quem quer saber, pra quem às vezes se baseia nas minhas cores, a minha cor da base cover-up da Mari Maria é a número 2. Olha! Ai, ficou linda! Essa base é tudo! Nossa, eu vou usar muito agora. Vou passar aqui no outro lado. Eu tô primeiro espalhando assim, ó, com o pincel. Aí depois eu venho com a esponja, dar um acabamento. Gente, eu tô muito feliz que essa cor ficou perfeita, sério! E eu tô ainda mais apaixonada nessa embalagem. Vocês sabem que embalagens me conquistam. E Mari Maria me conquistou com essa embalagem, essa nova roupinha da cover-up. Tá lindíssima! É tudo! Nesse vídeo, eu vou focar nos produtos novos da Mari. Mas só pra vocês saberem o que eu tô usando no restante da pele. Agora eu vim com essa outra base da Mari, que na verdade ela é uma base corretivo. E tô usando como corretivo. Essa daqui eu uso na Beige Claro 1. Aí eu tô passando aqui, ó, nos lugares onde eu quero um pouquinho mais de cobertura. Eu amo essa base. Vou selar um pouquinho com o pó da Mari Maria também. Esse daqui é a cor Vanilla Puff. Só um pouquinho assim, ó, nas áreas onde tende a acumular mais. Ou que tende a ficar um pouco mais oleosa. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu uso o mix da Mari Maria, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações. E o vídeo mais recente que eu fiz, com vários produtos que ela me mandou, vou deixar aqui também no card pra vocês. Agora de blush, eu vou usar o Summer Shine na cor Green. Ele parece ser tipo assim, um pó. Mas não, ele fica um blush lindíssimo. Tipo, bem naturalzinho, sabe? Eu sou apaixonada nesse blush dela. Tipo, nessa make que eu não tô usando nada de contorno. Nossa Senhora, ele é incrível. Na sobrancelha, vou usar a pastinha da Mari na cor Blonde. Essa coleção, essa nova era Ginger Glow. De início, por enquanto, temos a base, que é a mesma cover up, porém com uma nova embalagem. Aí temos duas novas paletinhas de sombras, que eu vou testar hoje aqui nesse vídeo. Uma em cada olho. E temos também, de novidade, batom em stick. E quatro novas cores do batom líquido, que já existe, porém também com uma nova embalagem, ó. Com essa tampinha. Na verdade, é tudo igual a tampinha que muda, ela tá esse laranja cromado. E de gel, eu vou usar esse daqui da Kylie. Só pra pentear e deixar a sobrancelha no lugar. Porque agora nós vamos para as paletinhas Ginger Glow. Tcharam! Olha isso, como tá lindo. Tá muito uma pegada de Natasha Denona, né? Vou deixar uma foto aqui das mini paletinhas da Natasha Denona pra vocês compararem. Eu achei o máximo. Achei muito legal, porque é uma embalagem que a gente não vê tanto aqui no Brasil. Achei lindíssimo, assim, de muito bom gosto. Esse laranja cromado, que ele tem uma pegada meio dourado também, né? E aí tem duas opções de cores, tá? Na paleta. Tem a paleta Nude, que são esses tons mais puxados pro marrom. São três sombras mates e duas com brilho. Essa daqui em específico, ela é tipo como se fosse um glitter prensado. Nossa, isso aqui é muito coringa. Tipo aquela que tem que ter, sabe? E essa daqui é a Ginger Glow Color. Olha que linda também. Tem tons de, tipo, um laranja puxado pra um fundinho rosa, com amarelo também. Três tons mates e dois cintilantes. E como aqui a gente trabalha com swatches, simbora. Ó aqui pra vocês verem que coisa mais linda que tá essa paleta. Então, ó, acompanhando a sequência. Eu achei essa lindíssima, tá? Porque eu acho que é importante a gente também ter, além dos nudes clássicos, também é importante ter cor, né? Amo, amei que a Mari lançou duas opções. E olha só que lindas as sombras cintilantes. Conforme bate a luz, ela brilha diferente, assim. Tem quase uma pegada do chrome. Não chega a ser do chrome, mas às vezes quando bate a luz, principalmente rosa, às vezes ele reflete de outra cor. Lindíssima essa color. Apaixonada estou. E agora, swatch da paletinha Nude. Olha que coisa mais linda. A única sombra que eu tomei assim é essa daqui, ó. Que corresponde a esse swatch aqui. Vocês estão vendo que ele tá meio falhado? É porque é um glitter prensado. Só que ele é um glitter que... Tipo assim, eu peguei no dedo. No dedo ficou maravilhoso. A hora de passar pra mão, não vinha o glitter. Eu acho que ele precisa, talvez, de uma base um pouco mais grudentinha. Não sei. A gente vai ter que testar no olho pra ver como é que vai ser. Se vai precisar de um primer, alguma coisa assim. Mas o pouco que ela foi aqui pra minha mão, né? Eu, tipo assim, fiz um pouco mais de força. Tipo assim, o pouco que ela vai, ela faz muita diferença. Porque é um brilho muito diferente desse. Esse daqui é mais uma cintilância. Muito bonita, por sinal. E três tons de marrom mate. São muito bonitos. São assim, as sombras mates dessas paletinhas, o que que eu percebi? São cores que elas não são extremamente macias quando você passa o dedo. A cor não vem, não entrega assim logo de cara. Mas eu acho que ela vai ser fácil de esfumar e dá pra construir, sabe? Então com mais sombra, com mais paciência, você vai conseguindo construir. Pelo que eu vi, pelo swatch. Mas às vezes no olho pode ser outra coisa totalmente diferente e a gente vai testar aqui. Então, bora começar com a Ginger Glow Nude. Animada pra testar essa paleta. Eu vou começar com esse tom de marrom mais clarinho, que se chama Be You. Os nomes estão aqui atrás. Agora eu fiquei com uma dúvida. Será que os nomes são tipo assim... Ah, eu tô usando essa daqui e ela corresponde a Be You. Ou a primeira Exclusive é essa daqui, Exclusive. Agora eu já não sei, não vou falar o nome, tá? Eu vou mostrar. Vou usar o tom mais clarinho. Eu sinto que ele não vem assim bastante. Tipo, a sombra não esfarela tanto. É aquele lance que eu falei pra vocês. Ela não é extremamente macia. Então eu sinto que eu preciso passar bastante vezes o pincel assim na sombra pra vir a cor no pincel. Vou fazer nesse olho com a paleta nude. Ó, no olho entrega bastante a cor. Eu gosto assim porque eu consigo controlar melhor a intensidade da cor. Porque às vezes se ela é muito macia, muito esfarelenta, vem muito produto. Às vezes você tem que pegar só um tiquinho de nada, um susto, pra não ficar manchado. Assim eu tenho a sensação que eu consigo construir do jeito que eu quero, sabe? Então eu curti. Eu acho que dá pra fazer um esfumado lindo. Vou fazer o mesmo agora com essa outra sombra marrom um pouquinho mais escura. Vou deixar esse cantinho externo todo um pouco mais escuro. E agora com o pincel menor eu vou pegar o marrom mais escuro ainda. E eu vou passar mais rente aos cílios. Esfumando aqui, ó. Esse cantinho externo. Ó, consegui de algum jeito usar os três tons de... De verde. Os três tons de marrom. Agora eu vou usar esse daqui, que é o primeiro cintilante. Ai, gente. Ele é muito... Ele é muito bonito. Essa paleta é muito linda, porque você consegue usar tanto pro dia quanto pra noite, né? Fazer tanto uma make mais basiquinha, quanto uma make com bastante brilho. Eu adorei a qualidade dessa sombra também. Essa mais cintilante. Eu acho que ela entrega bastante brilho. Fica muito bonita. Eu tô aplicando aqui no cantinho interno com a ajuda de um pincel, porque acho que meu dedo não alcança tanto, porque a unha tá mais comprida. E com o pincel rolou também. Agora, chegou a hora de testar o glitter. Vamos ver se o glitter vai funcionar. Eu vou aplicando assim, direto. Ó, no dedo ele não veio tanto, mas... Ai, no olho ficou lindo. Nossa, gente. Ele faz uma diferença esse glitter, viu? Eu não amei a fórmula desse glitter, porque... Às vezes ele não vem no dedo. Ele precisa que o dedo, ou que a pálpebra, esteja com alguma coisa mais... Um tiquinho mais grudentinha pra dar liga, assim, sabe? Um primer, um corretivo, alguma coisinha assim. Porque a fórmula dele não é... Tipo assim, tão boa pra usar ele sozinho. Mas se você conseguir, de repente, ficar com o dedo, ó... Passei ele aqui no meu lencinho. Meu dedo tá um pouco mais molhado. Veio um pouco. Mas se você conseguir adicionar esse glitter na pálpebra, ou com primer, ou um pouco mais seca... Eu acho que vai ser incrível, porque o brilho fixa. O pouco que caiu aqui, eu consegui tirar. Nossa, dá um brilho muito especial pro olho, né? Eu não sei, eu preciso testar de outras formas, aplicando esse glitter. Assim, deu certo. Eu não apliquei nada de primer, minha pele tava bem selada. Meus olhos já estavam com a sombra mate por cima, além do pó, antes. Então, deu certo. Eu acho que assim, já tá muito legal. Mas ele não tem a liguinha, tá? O que, às vezes, pode ser ruim. Porque você passa, né, aquela sombra um pouco mais melecadinha no olho. E aí, ela não seca. E aí, quando você abre e fecha o olho, ela vai acumulando aqui na pálpebra. Essa sombra não vai acontecer isso, porque ela é bem sequinha. Mas aí, você precisa, talvez, de algo a mais pra ela realmente grudar na sua pele. Mas eu amei. Achei ela lindíssima. De um bom gosto, essa paleta. Olha. Arrasou, Mari. Ó, eu vou passar esse marrom mais clarinho. Gente, aqui é os cílios inferiores. Vai dar uma continuidade aqui, né? Posso dizer, eu tô apaixonada nesse olho, tá? Meu Deus. Que lindo, 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 que lindo. E agora, vamos para a Ginger Glow Color. Eu vou começar com essa sombra aqui, mais escura. Vou começar passando ela aqui, ó, no cantinho externo. Ó, ela me surpreendeu, hein? Hum. Ah, garota. Gostei. É como eu realmente imaginei que essas sombras seriam. Como elas são um pouco mais sequinhas. Acho que é uma boa definição, assim, na minha cabeça. Elas ganham mais intensidade conforme você vai aplicando mais. E elas são maravilhosas para esfumar. Esfuma muito fácil. Esse laranja, eu quero passar aqui no cantinho interno. Vamos ver se ele vai pigmentar. Que eu até tinha cogitado em passar uma base branca embaixo. Ou até mesmo um corretivo para esse laranja ficar bem tenso. É um truque que funciona muito legal. Mas eu queria testar a sombra sem nenhum primer por baixo. E olha só que bonito que fica. Entrega a cor mesmo. Mas caso você queira ele mais aceso, você pode fazer isso. Passar uma base por baixo, uma base de sombra, um primer, alguma coisa assim. Um corretivo, algo mais grudentinho. Para acender um pouco mais essa cor. Mas eu amei já assim. Eu estou em dúvida agora de qual dos dois eu uso. Que eu ia passar um brilhinho aqui. E agora? Eu vou passar o rosa primeiro. Para ficar mais diferente, né? Acho que eu posso até passar os dois, ó. Eu vou passar aqui o rosa. Ai, que lindo. Nossa. Está entregando muito brilho, hein? E aí depois eu venho com o amarelo. E passo aqui assim, ó. Ai, vai ficar tipo um degradezinho. Ai, eu gostei. Ficou uma vibe meio pôr do sol. Eu curti esse olho, hein? Achei muito fofo. E aí, para a gente dar um check em todas as cores da paleta. Eu vou usar o marrom aqui, ó. Gente, aos cílios inferiores. Só um pouquinho, bem esfumadinho. Por sinal, lindíssimo esse marrom também, viu? Eu amei. Agora eu vou completar com máscara de cílios. Nesse olho, eu já tinha usado essa máscara da Mari Maria, que é a Cherry Lashes. Lá. Cherry Lashes. É que não é Cherry. Acho que é Cherry Lashes. Na hora que eu falei Lashes, pensei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí como está escrita? C, H, C, H, E com acento, R, E, R, I, E. Cherry Lashes. Cherry Lashes. Eu acho que é Cherry. Cherry? Cherry. Cherry Lashes. A gente inventa palavras aqui nesse canal também. Prontinho. Agora sim, com máscara de cílios, quero saber qual olho você mais gostou. O nude ou o color? Comenta aqui embaixo. Agora vamos para os batons. Das novas cores de batom líquido, eu acho que essa é nova. Eu recebi no evento a cor Epic, que é esse vermelho bem aberto. Olha isso. Ele tem uma textura bem fininha, bem levinha. Ficaria lindo com esse olho colorido. E aí de novidade tem esse batom stick. São cinco cores. Esse tom é um pouquinho mais fechado, tá vendo? E se chama Brave. Esses dois eu ganhei no evento. Como são cores que eu acabo não usando com tanta frequência, eu comprei um outro que é um nudezinho com fundo mais rosado. Vou passar aqui, ó. Ah, que lindo. Esse daqui se chama True. Eu vou usar o True desse lado e o Brave desse. Esse daqui eu esperava que ele ficasse um pouquinho mais escuro. Mas eu acho que se eu usar com um lápis labial mais escurinho, vai ficar maravilhoso. Junto com o gloss, esse tom aqui vai ficar lindo. E o Brave, ele também ficaria lindo nesse lado, né? Olha isso. Nossa, a cor já vem bem tensa assim que você aplica. Ó, que lindos. Mas eu vou complicar com esse daqui que eu acho que vai ficar mais bonito, né? Vai ficar diferente a cor. Já sabemos que tom fica essa misturinha. Ai, eu amei muito. Tá muito lindo. Make finalizada. Um olho com cada paleta pra vocês verem todos os detalhes de cada uma delas. Eu amei. E posso dizer com todas as letras que com certeza foi o meu produto favorito, a paleta de sombras. E aí eu não sou capaz de escolher só uma, tá? Eu amei as duas. Achei que a qualidade tá muito boa. A apresentação dela, né? A embalagem tá muito linda. É muito uma pegada de Natasha Denona. Eu acho que agregou valor na paleta, entendeu? Essa embalagem. Nossa, tá muito linda, assim. É uma das minhas embalagens de paleta favoritas, assim, nacional até o momento. Porque tá muito lindo isso. Sério. Arrasou, Mari Maria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui qual o próximo lançamento que você quer que eu teste aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.